A CIDADE NO BRASIL 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 Dá para acreditar na mistela que estavam a servir ao pequeno almoço esta manhã? Shhh... O quê? O que é que tens aí? A mensagem da Flora e dos outros Olá! Olá! Simpático Espera, volta atrás Porquê? Olha-me só para aquilo, estás a ver? Quem é aquele tipo? E porquê que a Musa está prestes a beijá-lo? Boa pergunta Não sei, se calhar está só... Riven? Uh oh